Música Com a mão do coração vamos falar com Jesus agora E na presença dele Lembre-se aquilo que eu falo sempre O que ele exige de nós É um coração sincero Quando nós entramos na presença de Deus Nós precisamos lembrar que o que ele espera de mim e de você É verdade no íntimo Quando a gente fala com Deus Tudo que temos A decisão que nós temos que tomar é Eu vou me derramar com sinceridade Porque Deus vai me honrar Quando eu sou sincera diante de Deus Eu tenho Ele encontra a verdade no íntimo Como está no Salmo 51 Eu amo o Salmo 51 E eu falo sempre do Salmo 51 Porque lá fala do arrependimento de Davi E do que Deus espera encontrar em nós Um coração sincero Ó meu Deus querido, muito obrigada Obrigada por todas as boas oportunidades Que tem nos dado Obrigada porque nos salvou Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito Obrigada Senhor pela vida Pela paz, pela salvação Pelo nosso nome escrito no livro da vida Obrigada Senhor por esse dia Esse é o último meu Pai querido O último domingo de 2018 Eu tenho a honra De poder estar aqui Do começo ao fim Na sua casa Te exaltando Te glorificando Te adorando Do começo ao fim Todos os domingos na sua presença Engrandecendo O seu nome Oh meu Deus, quanta honra Eu sou tão abençoada E vejo aqui Pessoas tão abençoadas Porque te servem Se submetem ao Senhor Porque exaltam o seu nome Tem vivido pro Senhor Essa é a melhor escolha da vida Esse é o melhor lugar É a grande oportunidade da nossa vida Esse é o momento É o dia que nós temos É a oportunidade nos dada Muito obrigada Obrigada porque nos salvou Porque nós temos o nome escrito no livro da vida Porque um dia vamos nos encontrar com o Senhor Por todo o bem que o Senhor tem nos feito Obrigada Senhor Pela vida e pela salvação Obrigada Porque o nosso coração está batendo Essa oportunidade maravilhosa que nós temos De poder te engrandecer Muito obrigada Perdoa Perdoa as nossas falhas Nossos pecados e erros O que nós falamos Pensamos Fizemos Que tenha entristecido O teu Espírito Santo Perdoa Passa do teu sangue Sobre nós Passa do teu sangue Sobre mentes Olhos Ouvidos Boca Coração Corpo Alma Espírito Passa do teu sangue Sobre cada vida Passa do teu sangue Sobre a igreja Passa do teu sangue Sobre todo o ministério Passa do teu sangue Sobre os templos Os líderes O nosso povo em todo lugar Passa do teu sangue Sobre todos que nos acompanham A distância Passa do teu sangue Meu Deus Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós Eu oro pedindo misericórdia Encha-nos da tua graça Do teu favor Da tua bondade Passa do teu sangue Derrama Do teu poder Coloca anjos poderosos Ao nosso redor Eu quebro laços E armadilhas Contra nós Todo laço Toda armadilha Toda obra armada E preparada Contra nós Contra a igreja Contra a reunião Eu quebro em nome de Jesus Setas demoníacas Obras do inferno Eu repreendo em nome De Jesus Cristo Toda distração Cansaço Opressão Eu repreendo em nome de Jesus O sangue de Jesus Tem poder sobre nós O sangue de Jesus Nos garante a vitória Eu consagro esse trabalho Ao Senhor Essa manhã Eu peço A presença do Senhor Um são aqui Eu peço o poder Sem o Senhor Não é possível Assuma o controle Desse trabalho Fala aos nossos corações Toma essa reunião Cada pessoa Que teve Essa Esse temor Essa responsabilidade Esse compromisso Em estar aqui Senhor No último domingo De 2018 Para cultuar o Senhor Eu peço Que o Senhor Honre Recompensa Materializa vitórias Fala profundamente Levanta com poder Eu peço Meu Deus Que o Senhor Toque profundamente Os corações Que nenhuma Saia da mesma maneira Mas que a palavra Cale fundo Atinge o propósito Que seja Uma manhã De mudanças Um domingo De mudanças De decisões E transformações Eu entrego Esse trabalho Nas suas mãos Eu peço A sua presença A unção Do Senhor Tomando conta De tudo Inundando A nossa vida E transformando Completamente Meu Deus Mentes E corações Obrigada Meu Senhor Nós te amamos Eu não conheço A necessidade Das pessoas Mas o Senhor Sabe O que acontece Em cada coração Então eu te peço Entra em ação Pela tua infinita Bondade Misericórdia Eu preciso Da tua unção Aqui Não tenho competência Para estar aqui Mas se o Senhor Me capacitar Se for comigo Se a tua misericórdia Estiver sobre mim Então tudo vai fluir Maravilhosamente bem É o Senhor Que faz diferença A palavra é sua O trabalho é seu A igreja é sua Meu Deus O povo é seu São teus servos E eu peço A tua bênção Sobre cada um Seja conosco Que ao sairmos Que ao sairmos daqui Possamos testemunhar Tudo bem Ouvimos a sua voz Algo mudou Algo mudou Não somos as mesmas pessoas Que possamos Que possamos dizer isso Altamente favorecidos Em nome de Jesus Amém 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 Sintem-se por gentileza Nós temos falado Continuamente Da necessidade De sermos De sermos propositais Nós precisamos Disso na vida É preciso ser proposital Não é possível Você construir Uma vida Poderosa Na passividade Eu bato muito Sobre o perigo Da passividade mental O perigo De Manter esse comportamento Essa atitude Mental Essa atitude Na vida Uma pessoa Passiva Ela espera Para ver O que vai acontecer Ela simplesmente Ela quer que Algumas coisas Aconteçam E ela simplesmente Vai esperar Para ver o que acontece Vamos ver o que acontece É uma atitude Que eu gosto de dizer Que eu jamais Viveria assim Porque Eu não encontro O respaldo bíblico Para isso E as pessoas Que eu encontro Vivendo dessa maneira Não Não estão realizadas Normalmente Estão bem frustradas Porque elas Elas esperam Que aconteça Do nada É bem assim Mas uma pessoa Proposital Ela faz o que tem Que ser feito E faz De propósito Não pesa Sobre ela O que ela Pensa O que ela Sente O que ela Acha O que todo mundo Está fazendo Ela sabe Ela está Aprendendo Onde deve estar O que deve fazer Independente das circunstâncias Ela vai lá E faz E ela confia Que Deus vai sempre fazer O que somente Ele pode Ela faz a parte dela De propósito E agora ela confia Deus vai Deus vai fazer O que for preciso E nós temos Também que entender Sobre essa necessidade Que existe Para você ir além De estar disposto A pagar Preços A atitudes Sacrificiais Renúncias Eu penso que Essa pergunta Precisa ser feita O que eu estou disposto A sacrificar Para Ter um relacionamento Com Deus De paz De alegria O que eu estou disposto A fazer Porque eu quero Essa paz Eu quero essa alegria Mas A gente sabe Que não é Constalar de dedos É preciso Decisões Para eu Ter um relacionamento Com Deus É preciso Decisões Para eu manter Essa paz Essa alegria Na minha vida É preciso Hoje eu vou mostrar Para você Que mais uma vez Que você É escravo Daquilo que você Obedece Enquanto nós Obedecemos Seja Nossos pensamentos As nossas emoções As circunstâncias As opiniões O que o mundo Está fazendo Nós vamos ser Escravos disso Então assim Nós precisamos Tomar aquela decisão De cortar Tudo que nós Sabemos Que Está roubando A nossa vida Aqui em Levítico É Mostra que nós Temos a chance De ter uma grande vida Todos nós Temos Em Levítico 26 9 a 13 Diz assim Eu me voltarei Para vocês E os farei Prolíferos Frutíferos E os multiplicarei Então Frutíferos E Muito prósperos E guardarei A minha aliança Com vocês Vocês ainda Estarão comendo Da colheita Armazenada No ano anterior Quando terão Que se livrar dela Para dar espaço Para a nova colheita Eu gosto muito Da tradução da Almeida Que diz Comereis o depósito velho Depois de envelhecido E tirareis fora O velho Por causa do novo Então nós vamos Pegar essa tradução Vamos repetir E tirareis Fora o velho Por causa do novo E ele continua O Senhor falando Com Israel Estabelecerei A minha habitação Entre vocês E não os rejeitarei Andarei entre vocês E serei o seu Deus E vocês serão Meu povo Eu sou o Senhor O Deus de vocês Que os tirou Da terra do Egito Para que Não mais Fossem escravos Deles Quebrei Quebrei As traves Do jugo Que os prendia Para que? Fala comigo E os fiz Andar De cabeça erguida Então o Senhor Então o Senhor Vem e fala Para Israel Os planos Dele Para Israel E fala O que ele fez Para o Israel Para que a nação Fosse abençoada Ele disse Eu estou me voltando Para vocês E eu vou fazer Vocês frutíferos Prolíferos E os multiplicarei Agora Agora É preciso tirar O velho Para o novo Entrar Eu Estabelecerei Uma habitação A minha habitação Entre vocês E não os rejeitarei Eu vou andar No meio de vocês Eu sou o Senhor Eu tirei vocês Da terra da escravidão Eu tirei vocês Do Egito O Egito Sempre representa O mundo A terra da escravidão O tempo do mundo Em que nós éramos Escravos De muitas coisas Escravos Da própria Mentalidade mundana Escravos De hábitos Nocivos E vícios De coisas Que nós nem sabíamos Mais Porque nós fazíamos E nós fazíamos E aquilo estava lá Eu quebrei As traves Do jugo Que os prendi E os fiz andar De cabeça erguida Então Quando eu leio isso Eu penso Como pode Ainda haver Pessoas Como É possível Mas é Nós temos Encontramos Pessoas Que apesar De terem saído Do Egito Da terra da escravidão Continuam escravas Elas continuam Vivendo uma escravidão A escravidão Interna Uma mente escrava Um interior escravo Vícios emocionais Uma mentalidade escrava Que as mantém Num estilo de vida Que as escraviza E essas traves Que foram Desse jugo Esse jugo Que foi tirado Continua na pessoa Porque ela Insiste em manter O senhor Diz Eu os fiz andar De cabeça erguida Mas quantos Crentes Que ainda andam De cabeça baixa Por muitos motivos Complexos Vergonha Humilhação E não é bíblico Porque a bíblia diz Eu fiz E naturalmente Que fez mesmo Porque quando você Recebe Jesus Como seu salvador Ele te faz livre Ele te faz livre Mas o que acontece É que muita gente Ainda não entendeu O que significa O reino de Deus Na vida A bíblia fala E se eu conseguir Quero ler Que aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas passaram Eis que tudo se fez novo Por que tem tanta coisa velha? É O que é mantido Dentro da pessoa Ela foi tirada do Egito Do lugar da escravidão E agora em Jesus Como pode Alguém estar em Jesus Ainda estar escravo Escravo dos seus pensamentos Dos seus sentimentos Das suas De resultados Difíceis Ruins De serem enfrentados Mas por que? Aquela colheita Continua vindo Porque até hoje A semente não foi mudada Tudo aquilo que eu falo Bastante Não é novo Mas para eu viver Essa coisa nova Eu preciso tirar O que é velho Porque se não acontece O que aconteceu com Israel Sai da terra da escravidão E continua vivendo Como escravo Porque a sua mentalidade É que determina tudo Você nunca será livre Enquanto sua mente For uma mente escrava Enquanto você pensar tudo Que o diabo Lançar na sua mente Ele bombardeia Ele bombardeia pensamentos Ele lança pensamentos E se você não tomar Uma decisão de viver De forma proposital De ser uma pessoa proposital Nós não vamos ter muito avanço Porque talvez você esteja esperando Que uma hora o diabo desista De você Ele não vai desistir Que ele desista De perseguir você Também ele não vai Que ele desista De bombardear A sua mente Com os piores pensamentos Ele também não vai fazer isso Ele não vai desistir Ou você desiste De ceder para ele Porque ele não vai desistir De lutar contra você É uma decisão Que somente nós podemos tomar Porque a decisão do diabo Ele é convicto para o mal Já foi tomada Ele tem uma decisão Ele vai nos matar Ele vai nos roubar E ele vai nos destruir E nós temos que ter É a decisão de Não, você não vai nos matar Nem nos destruir Nem nos roubar Você não vai Eu não vou permitir isso Você não vai fazer isso Na minha vida Você não vai fazer isso Com a minha família Eu não posso simplesmente Que a passiva Diante desta realidade É uma realidade O diabo é mau Está bem vivo No planeta Terra Ele continua matando Roubando e destruindo E se eu não tomar A decisão De viver de forma Proposital Pensar o que é certo Propositalmente Agir de forma Proposital Eu não vou a lugar nenhum Apesar de eu estar Na igreja De eu estar No evangelho O proveito Vai ser muito pouco Às vezes até Vamos dizer É mínimo Porque Eu saí do Egito Mas continuo escrava Eu tenho mantido O jugo na minha vida Eu não ando De cabeça erguida Sendo que o senhor Disse Eu quebrei As traves do jugo Que prendia você E te fiz andar De cabeça erguida Como eu posso Não andar de cabeça erguida Se o senhor Disse Eu te fiz Eu os fiz Andar de cabeça erguida Alguns não andam De cabeça erguida Mas porque não tiraram O velho Fala comigo E tirareis fora o velho Por causa do novo Se você não tira o velho O novo não entra Nós Amanhã vai ser a nossa Última reunião De Essa é a última Último domingo De 2018 Amanhã a última reunião De 2018 E como eu vou entrar Em 2019 Será que eu ainda Vou insistir Em manter As mesmas Oscilações Instabilidade Eu vou ser A mesma pessoa De sempre Pensar As mesmas coisas E o que eles estão pensando E será E se acontecer isso E se acontecer aquilo E aquilo outro E aí Eu me entrego Eu Ao me entregar Começo a sucumbir E aí eu tento me levantar De novo Algumas pessoas É um processo Contínuo Cai Vai para o fundo do poço Sobe Cai de novo Sobe Cai de novo Sobe Hoje se levantam Vêm para a igreja Cultua o Senhor Aí passa Aí passa mais uma semana De cama Se dopando De medicamentos E gemendo Gemendo a vida Pensando no passado Chorando leite derramado Aí tenta se levantar Desse fundo de poço De novo E aí Busca o Senhor Se alegra Vem para a igreja Cultua De repente Pronto Cai novamente Por quê? Porque está viciada Em pensar as mesmas coisas Em se entregar As mesmas coisas Em chorar Pelas mesmas coisas Ela está viciada Ela tem uma mente viciada Ela tem Vícios emocionais Ela tem uma mente escrava Que não a permite Viver Sem essa Longe dessa escravidão Ela é livre em Jesus Mas ela vive Como uma escrava É como Israel Era livre Caminhando para a terra prometida Mas vivia como escravo Agia como escravo Tinha um comportamento de escravo Falava como escravo E morreu como escravo Na mente Era livre fisicamente Mas nunca foi livre mentalmente Bom, você me ouve falar muito sobre isso Porque não há Muito Não há como avançar Sair deste nível Se a minha mente está no mesmo lugar Para onde eu vou? Eu sempre vou estar onde a minha mente estivesse Se a minha mente é escrava Eu serei sempre um escravo Escravo da vida Escravo das circunstâncias Escravo das dores Escravo da vergonha Escravo da depressão Escravo da melancolia Da insônia Da insônia Do passado Dos complexos Da rejeição Eu vou ser uma Uma eterna escrava De coisas que eu já fui livre Mas eu insisto em manter vivo na minha vida Porque eu digo Mas eu não sinto Mas eu não consigo Não, você consegue o que quiser Desde que você Viva com propósito Desde que você faça De forma Proposital Eu não tenho vontade Eu Eu não estou Nem raciocinando direito Mas uma coisa eu sei Eu preciso fazer Então eu vou fazer Mas é interessante Como as pessoas estão vendo A vida delas Assim É como que está indo para o brejo E está descendo cada vez mais E elas não tomam essa decisão Elas não colocam a força No lugar certo Simplesmente não colocam É mais fácil contar historinhas Se esquivar e cair de lá Se isolar Fugir Chorar Ter as mesmas reações Às vezes mentir Não falar a verdade E viver essa vida Mais um ano A liberdade está diante de mim Já foi me dada Mas por conta da minha mentalidade Eu vivo assim Se você não tira o que é velho O novo não pode entrar Não é possível Você pode ir em todos os lugares Da face da terra Pessoas podem prometer Coisas para você E você vai cair Num charlatanismo espiritual Simplesmente ser enganada Porque é impossível Algo mudar na sua vida Se você não der lugar A uma renovação mental Nós vamos andar, andar, andar e morrer Nadar, nadar e morrer na praia Nós vamos andar, andar E terminar em algum lugar E terminar em algum lugar Sem futuro Não há realmente futuro Um bom futuro Para quem não renova a mente Não há E eu preciso E eu preciso tomar uma decisão Multidões, multidões Do vale da decisão Eu decido a minha vida Você tem o livre Arbítrio Ou você começa a liderar a sua vida E dar ordens a si mesmo Ou o diabo vai continuar Liderando a sua vida Através do controle Da sua mente E dando ordens a você E você obedecendo Será que nós vamos entrar no ano novo Atrás de uma religião De promessas E ficamos na televisão Zapeando E alguém me promete Que agora vai ser Tira e queda A solução é essa Não, não vai Não, não vai Isso não é verdade Sua vida pode mudar completamente Se você realmente crer No que você está ouvindo Você precisa acreditar Você precisa deixar a palavra entrar Você precisa entender Que é possível Todo mundo tem uma grande chance De ter uma vida incrível Mas é preciso Tirar o que é velho Para o novo entrar Senão você sai da escravidão Mas a escravidão não sai de você Você sai do Egito Mas o Egito não sai de você Você sai da miséria A miséria não sai de você É exatamente isso Você sai do mundo O mundo nunca saiu de você Preste atenção nisso Até quando nós vamos viver assim? Dentro da igreja Eu saí de lá Eu saí de lá Mas o de lá não saiu de mim E agora eu sou evangélico Grande coisa O mundo está se apresentando Como evangélico Eu olho todo dia Novos evangélicos surgindo E eu não estou vendo E eu não estou vendo Esse resultado todo Porque onde o povo de Deus está A abundância A honra A vitória Exatamente isso Amém? Para o Senhor Jesus sempre Ele é o Senhor Então onde Ele está Você vê diferença Nós apenas estamos trocando De religião Estamos pulando de galho em galho Saímos de uma igreja De uma religião Para uma outra Saímos Éramos católicos Ou espíritas E Ou não éramos nada E agora nós somos evangélicos E agora somos evangélicos E nós ficamos lá E vamos hoje para uma igreja E depois vamos para outra E vamos para outra E vamos para outra Porque em algum lugar Minha vida tem que mudar Não Não, eu não digo Que não exista Lugares onde envergonha O nome do Senhor É naturalmente Que existe sim Porém eu quero dizer Para você Que se a palavra Não mudar a sua vida Se você não crer Realmente na palavra Você vai se enganar Por que você me vê Investindo tanto na palavra Eu prego horas A fio Eu mostro Eu leio Eu te ensino Porque Não tem promessa De homem Não tem amuleto Que possa mudar a sua vida Somente a palavra A palavra está cheia De vida De cura De libertação De fé Só a palavra A fé vem do ouvir Ouvir a palavra de Deus Se eu creio na palavra A palavra tem o poder De me libertar De me transformar Eu preciso crer No que estou aprendendo E sair imediatamente Praticando A palavra tem que entrar Como uma água limpa Que lava a minha mente O meu interior O meu coração E me purifica Obrigada Jesus O Senhor Jesus O Senhor Jesus Falou para a igreja De Laodiceia Lavem as suas vestes Para que se tornem Brancas Então isso tem que acontecer Tira o velho Para o novo entrar 2019 está aí chegando E eu estou com tantas expectativas Eu estou tão animada Mas eu tenho total consciência Que se nada mudar Nada mudará Se eu não tiro o velho Vai ser Vai ser apenas Mais um ano As pessoas Eu vejo às vezes As pessoas dizendo Vem em mim Ano novo Não vejo a hora Desse ano acabar E vir o ano novo Para quê? Para viver as mesmas coisas Porque do mesmo jeito Que você sai É como você entra Se você sai Do ano velho Levando coisas velhas Você está achando o quê? A velharia continua A velha mentalidade O velho comportamento Os velhos hábitos As velhas atitudes As mesmas decisões As mesmas reações Diante das circunstâncias Dos problemas Deus se chamou Ele já tirou as traves Do jugo Que prendia você E te fez andar De cabeça erguida Se isso não está acontecendo O problema não está No Senhor Porque ele já fez isso Por nós E agora cabe a mim Crer no que eu estou lendo E levantar a minha cabeça E confiar nisso Sim Ele me faz andar De cabeça erguida Olha isso aqui Essa palavra não é minha? Não é? Obrigada Jesus Fala comigo isso aqui Eu os fiz andar De cabeça erguida De novo Eu os fiz andar De cabeça erguida Mas olha que antes De chegar aqui Vamos juntos E tirareis fora O velho Por causa do novo Agora em Romanos 14 Diz assim Pois o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas justiça Paz e alegria No espírito Então o reino de Deus É o que? O reino de Deus É carro Casa O reino de Deus É roupa Não O reino Isso tudo que nós temos Uma boa vida Cuidada e tal É consequência É a recompensa Dessa vida com Deus Claro Você trabalha bem Lá no seu trabalho E é bem remunerado Você agrada Como disseram Josué e Caleb Tudo que temos que fazer É agradar a Deus E ele nos coloca na terra Então eu agrado a Deus E ele abençoa a minha vida Agora o reino de Deus Consiste naquela paz Que nenhum tinha Mas Josué e Caleb tinham Essa paz Essa justiça Essa paz E essa alegria No espírito E eu fico olhando E vendo Que muitas pessoas Estão Sem paz Sem alegria Porque elas comprometem O reino de Deus Elas comprometem A paz delas Fazendo coisas que Só roubam a vida delas Não acrescenta Coisas que não acrescentam Aquele que Assim serve a Cristo É agradável a Deus E aprovado pelos homens Esse aprovado Não é aquela pessoa Que sai em busca Da aprovação Até porque a palavra Bate contra isso Mas você não tem que fazer força Para alguém Te promover ou te Te promover ou te aprovar Quando você agrada a Deus Ele vai fazer com que Todo o resto Flua na sua vida Por isso Esforcemos-nos Em promover Tudo o quanto Conduz a paz E a edificação Mútua Então eu me esforço Eu faço de propósito Eu faço de propósito Aquilo que vai promover Eu promovo Tudo o que conduz a paz É paz É para manter a paz Vai me manter em paz Não vai roubar minha paz Estou dentro E edificação mútua Quer dizer Eu não vou me envolver em coisas Que escandalizam Mas que edifica O reino de Deus Não é comida Não é bebida Não é essas coisas Que se pegam É uma coisa Que acontece Dentro da gente Tanto Que ainda em 2 Coríntios 5, 21 Diz Deus tornou pecado Por nós Aquele Que não tinha pecado Para que nele Nos tornássemos Justiça de Deus Eu penso que esse é O grande problema Dos cristãos Eles não sabem Quem eles são em Cristo Eles ainda não entenderam Que eles Eu, você Nós fomos feitos Essa justiça Então quando Deus Olha para nós Ele olha para a Cléo Ele não vê a Cléo Ele vê Jesus Porque eu creio em Jesus Jesus me cobre Porque eu creio em Jesus Eu fui feita Eu tenho minhas imperfeições Mas quando Deus olha para mim Ele vê Jesus Ele vê a justiça Ele Eu fui feita justiça Eu fui feita justiça de Deus Por Jesus Cristo Então quando eu entendo Peraí Deus me ama Eu fui feita justiça Por intermédio de Jesus O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo com a minha vida Eu estou correndo para lá e para cá Tentando agradar as pessoas Impressionar as pessoas Fazer o que todo mundo está fazendo Para existir nessa vida Eu não preciso disso Eu tenho que agradar a Deus Estou perdendo a minha paz Porque estou envolvida com coisas estúpidas Perdendo a minha alegria Perdendo o que realmente representa O reino de Deus E aí os cristãos Vêm para o evangelho E o que eu vejo Que muitas vezes A visão é totalmente Está totalmente distorcida Do que significa andar Com Deus Ele não entendeu Às vezes Ser evangélico É brigar por coisas tão pequenas Tão banais Não ser um cristão É ser a justiça de Deus É ter o reino de Deus Que a justiça É paz e alegria no espírito Isso é o reino de Deus Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é o reino de Deus Isso não é religião Onde eu agora só me envolvo com regras E tradições E isso é aquilo Ou me preocupo com títulos Ou me preocupo com posição Ou me preocupo com opiniões Ou fico perseguindo Aquela visão Que as pessoas têm uma visão De que eu sou tão espiritual Às vezes eu vejo isso As pessoas não fazem outra coisa A não ser tentar convencer as outras Olha, eu sou espiritual Eu sou espiritual Porque Deus fala comigo Porque isso Eu sou espiritual E eu sou espiritual Sabe, isso é bobagem Não pega tempo com isso Isso não é importante E se escraviza E eu vejo as pessoas Vindo para o evangelho Elas estão mais escravas Do que nunca Eu me recuso viver assim Eu não aceito De jeito nenhum E quando você Cada um tem uma visão E tem aqueles que tem uma visão Que escraviza a sua própria vida E ele não se contenta em estar escravo Ele quer escravizar os outros E eu me lembro Dentro do evangelho Quantas vezes Eu sofri situações Em que as pessoas Queriam quase que Exigiam de mim Que eu agisse Como elas Queriam que eu agisse Elas queriam que eu agisse De um jeito Desde coisas pequenas Desde que De uma senhora religiosa Chegar para mim Dizer Mesmo você é tão espiritual Já começa Amaciando pelo E aí Você é tão espiritual O que você acha Assim Sendo tão espiritual Em usar maquiagem O que você Quanto você acha De maquiagem Que é preciso usar Ou você acha Que tem que usar Eu falo Bom Depende da cara Tem dia que a minha Precisa demais Tem dia que menos O Senhor Jesus Não 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 vão me escravizar Não Vão Sinceramente Às vezes Se você Não Se você Não tiver Consciência De quem você É em Cristo Você fica Perdido Faça isso Faça aquilo Eu me lembro Que quando recebi Jesus Como meu salvador As pessoas Foram na minha casa Até uma pata Que eu tinha Em cima De decoração Na minha Na minha mesa De jantar Usava aquelas patas Você deve levar Não é pata Não, era um cisne Com não sei o que Disseram que tinham visto O capeta lá E vai jogar O capeta de cá E jogaram de lá E usava-se Uns leques na parede Viram a pombagira No leque E pedisse Assim Arrancaram Todas as decorações Da minha casa Porque eu tinha Capeta em todos Os lugares Então assim As pessoas Eu não sabia Que eu era em Cristo E eu deixei Que depenasse A minha casa Porque eu não sabia Que eu era em Cristo Eu deixei Pegaram todas As minhas joias Pegaram as minhas 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 Pegaram as minhas Os meus vestidos De festa Pegaram as minhas Coisas E eu Estava vivendo Um momento difícil Da vida Era o que eu tinha Eu não tinha Outra roupa Eu fui nas lojas Pernambucanas Comprei em oito Vezes Uma saia jeans Com três Camisetas E fiquei um ano Com aquilo Era o que eu tinha Lavava a saia Enxugava Vestia de novo Um momento difícil Na vida Eu queria a cura Do meu filho Mas havia muitos Capetas Que eu precisava tirar Estava na pata Estava na coisa Estava aqui Estava ali Estava nos vestidos Estava nas minhas roupas Estava em todo lugar Alguém teve a coragem De dizer para mim Que eu não podia usar Aí Um dia de frio Não use meia calça Meia calça É vaidade Aí Outra me vem E diz Você não pode mais O senhor me falou Que para a irmã Viver esse milagre A irmã precisa Parar de Depilar A todo o seu corpo Eu pensei Meu senhor Amado O que eu vou fazer Na vida Tudo que eu queria Era a cura Do menino Jesus Mas é muito Capeta O capeta Está nos meus pelos Também Então Não posso Eu achava Que o pelo Era do capeta Mas já tem que Manter o pelo Então Eu não sei Fiquei um pouco Perdida Quando você É um bebê Na fé E você não sabe Quem é em Cristo Esse é o grande problema De não saber Quem você é em Cristo Será que eu estou conseguindo Fazer você entender Eu sei que parece Engraçado Mas quando você está Vivendo Você fica Meio perdido Você não sabe Para onde ir Você já tirou Tudo O que mais Vou tirar Meu Deus E na verdade O senhor estava Requerendo Era mudanças Internas Não tinha a ver O problema Não era o cisne O reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas é justiça Paz e alegria No espírito E de repente A religião Estava me Escravizando E eu mal Podia andar Com a minha cabeça Erguida E não era Jesus Era a religião Porque a Cleo Não sabia Quem era em Cristo E cada um Vinha E dizia Faça isso Faça aquilo Mas quando eu tive O meu verdadeiro Porque eu já tinha Tido um encontro Com o Espírito Santo Tinha recebido Paz Alegria No meu espírito E agora A religião Estava arrancando A paz e alegria Do meu espírito E eu Eu não sabia Que eu era A justiça De Deus Então a religião Naturalmente Que o cristão Não vai viver Como todo mundo vive Não vai se vestir Não vai se vestir Como todo mundo se veste Andar como todo mundo anda Mas Nós sabemos que Para tudo Tem bom senso E uma palavrinha Mágica Que muda tudo E que a palavra bate nisso Equilíbrio Porque o senhor Não está nos excessos Nos desequilíbrios Ele não me tira Da escravidão Para que Do mundo Para que eu entre Numa nova escravidão Não Esse não é o evangelho E eu E eu sou uma estudiosa Da bíblia E eu tenho segurança Do que eu estou falando Eu sei o que estou falando Eu sei O que estou ensinando Para você E ensino E conduzo Minha casa Você foi feito A justiça de Deus E quando você sabe Que é a justiça de Deus Então você Não é mais manipulado Por ninguém Nem por religiões Porque você Agora O seu juiz É o que eu preguei Preguei esses dias É a paz E você vive Para isso Você promove A paz E a edificação Mútua Lucas 18 Certo homem Importante Ele perguntou Bom mestre O que farei Para herdar a vida eterna Por que você me chama bom Respondeu Jesus Não há ninguém Que seja bom A não ser Somente Deus Você conhece Os mandamentos Não adulterarás Não adulterarás Não matarás Não furtarás Não darás falso testemunho Honra teu pai E tua mãe A tudo isso Tenho obedecido Desde a adolescência Disse ele Ao ouvir isso Disse-lhe Jesus Falta ainda uma coisa Venda tudo Venda tudo que você possui E deu dinheiro aos pobres E você terá um tesouro Nos céus Depois vem e siga-me Ouvindo isso Ele ficou triste Porque era muito rico Ele começa dizendo Bom mestre O que farei Para herdar a vida eterna Jesus disse Bom Por que você me chama bom Bom é somente Deus Porque Bom e Deus Não são a mesma coisa Nós achamos Que porque Alguém diz Que é bom É de Deus Ou mesmo porque Fala no nome de Deus Ou diz que Deus Está numa coisa Que Deus está lá Não necessariamente Bom e Deus não Não são a mesma coisa Pode ser bom Mas não tem nada a ver com Deus O que eu tenho que fazer Para herdar a vida eterna Bom Eu cumpro com todos os mandamentos Eu sou altamente Religioso E eu não tenho certeza Da minha salvação Eu nem sei como eu vou herdar A vida eterna E assim tem um monte de gente Caminhando no evangelho Misturam bom com Deus Não tem certeza da salvação Até cumpre Muitos cumprem com as regras Com as tradições Com aquilo que mandam fazer Cair lá Mas Não tem certeza da salvação E o coração Ainda não pertence a Deus Porque quando Deus Ele esperava que quando Ele dissesse Bom eu cumpro Com todos os mandamentos Eu faço tudo Desde criança Ele esperava o que? Ele esperava o que? Que fosse aplaudido? Ele esperava elogio? Ele queria ser elogiado? Ele tinha certeza que Jesus ia dizer Nossa que maravilha Está tudo certo Desde a sua infância Você faz tudo corretamente? E o senhor disse Falta uma coisa Bom vamos ver que coisa é essa Que você me entregue o seu coração No caso dele O Deus dele era o dinheiro Mas cada um tem um Deus Talvez o dinheiro também Talvez o sexo Talvez o orgulho Estão cheias de si mesmas Estamos falando do homem Que fazia parte da nação Mais religiosa do mundo E que participava De todos os eventos religiosos E que foi ensinado Desde a sua infância Nasceu dentro da religião Passou a vida dentro da religião Mas nunca tinha mudado internamente Nunca tinha entregado O coração Para o senhor E Jesus estava dizendo O que é para ele? Falta uma coisa Me entregue o seu coração Porque o seu coração Não pertence a Deus O seu coração pertence ao seu dinheiro Então para você provar isso O que é que você vai fazer? Chegou a hora de você renunciar Chegou a hora de você pagar o preço Você quer a vida eterna? Não é? Quanto você está disposto a pagar? Ah, mas Jesus já pagou tudo? Sim, Jesus pagou tudo E eu tenho que crer Sim, não é por merecimento Mas A graça Não abre mão do esforço E quem disser isso Para você Está contando Uma inverdade Porque em toda palavra de Deus Você encontra Esse princípio Você tem um livre-arbítrio E você precisa tomar decisões Deus não invade o seu coração Você não é um robô Você vai ter que decidir Então você entrega seu coração E é possível uma pessoa Está envolvida com as coisas da fé E o coração dela Pertencer a outra coisa E aí chega o dia Em que o senhor diz É hora de cortar isso da sua vida É hora de renunciar É hora de sacrificar Vai e vem de tudo Vai lá e vem de tudo Ele entristeceu Ele não quis vender Ele não quis sacrificar Ele não quis cortar Ele era um escravo do dinheiro O coração dele pertencia àquilo Ele não queria verdadeiramente mudanças Ele queria elogios Ele queria Naquele momento Que Jesus visse Todo o procedimento dele Com bons olhos E olha que maravilha Então está tudo certo com você Mas ele mesmo disse O que eu tenho que fazer Para herdar a vida eterna Quer dizer Eu estou fazendo tudo Teoricamente E eu não tenho nem certeza Da minha salvação Claro que não vai ter O coração não pertence a Deus E por que ele fez isso? Porque é certo que esse homem Era um homem sem paz Sem alegria Porque o reino de Deus É justiça Paz e alegria E ele Nunca Não tinha como Ele ter justiça Paz e alegria Porque ele não tinha O reino de Deus dentro dele Ele tinha a religião Dentro dele Vocês estão entendendo? E a religião não traz Paz para você A religião Ela muitas vezes Vai pesar a sua vida É só isso que ela vai fazer Em alguns momentos Na minha vida A religião Ela começou a me pesar Ela já estava Se tornando um fardo Tinha situações Tinha situações Que estavam Fardosas Para mim Mas eu queria muito Deus Então O fato de eu querer Deus De eu amar a Deus De todo o meu coração Me fazia Perseverar Independente Daquelas coisas Eu queria Deus Então vamos fazer O que é preciso Mas lá no íntimo Eu percebia Que não Aquilo não trazia paz E não era aquilo Que ia mudar Minha vida Como não foi? Eu tinha que mudar O meu interior Eu tinha que tirar O que era velho Internamente O jovem rico Não tinha nem certeza Da salvação Confundia bom com Deus O coração dele Pertencia ao dinheiro E o coração De muita gente Tem pessoas Que o coração Pertence A sentimentos Miseráveis Ao passado Pertence A outras pessoas Mas não pertence A Deus Agora nós encontramos Um homem Que tinha uma postura Completamente diferente Bem do lado Lucas 19 Jesus entrou em Jericó E atravessava a cidade Havia ali Um homem rico Chamado Zaqueu Os dois eram ricos Zaqueu era rico Zaqueu era o que? Também judeu O outro era judeu Ele também era judeu Havia um homem rico Chamado Zaqueu Chefe dos publicanos Ele ocupava Uma posição De líder Dos publicanos Publicanos Eles eram vistos Com maus olhos Porque eles trabalhavam Para o governo romano Explorando O seu próprio povo Na coleta Dos impostos E extorquiam E não tinham misericórdia Ele queria ver Quem era Jesus Mas sendo de pequena estatura Não o conseguia Por causa da multidão Assim Correu adiante E subiu numa figueira brava Para vê-lo Pois Jesus ia passar por ali O que você vê aqui? É preciso sair da multidão Primeira coisa Ele era pequeno Nós temos que olhar Esse pequeno Ele era literalmente pequeno Mas eu também um dia Fui muito pequena Muito baixinha na vida Espiritualmente Às vezes as pessoas olhavam E Essa pessoa não tem competência Nem condições Para ir além Ele era Apesar de rico Visto com maus olhos Rejeitado por aquela sociedade Mas ele Não se prendeu A sua Ao problema A dificuldade Que estava ali A primeira coisa Que ele fez Por ser pequeno E não consegui ver Jesus Foi Sair da multidão E algumas pessoas Elas ainda não saíram da multidão Eu falei esses dias Que muitos ainda permanecem Com pensamento Coletivo Que todo mundo pensa Que todo mundo fala Para onde todo mundo está seguindo Mesmo no meio evangélico Às vezes nós vemos A onda disso Agora a moda é isso A moda é isso A moda é aquilo Agora todo mundo corre para cá Agora todo mundo corre para cá Isso é próprio de quem Não sabe Quem é em Cristo Porque quando você sabe Que você é em Cristo Você não sai correndo Como diz a Bíblia É como Sendo movido É como a onda do mar É levado para lá e para cá Por ventos de doutrinas E Tem uma notícia que vai para lá Uma promessa que vai para lá Não Você tem vida com Deus Você sabe onde deve estar Você sabe o que deve fazer E para você não importa O que estão fazendo Para onde estão indo Se está na moda isso Se está na moda Mesmo dentro do meio cristão Tem muita moda De tempos em tempos Tem uma moda nova Tem um acontecimento novo E quando você não sabe Quem é em Cristo Você está atrás da moda Você corre A moda não funciona apenas lá fora Tem moda Tem Tem de tempos em tempos O mundo está Tem só um assunto Todo mundo só fala de uma coisa Todo mundo está pendido para cá Está usando uma coisa Isso e aquilo Dentro do meio cristão também Às vezes todo mundo está falando Só de uma coisa Correndo só para um lado E olhando para uma coisa E começa a fazer Todo mundo igual Como se fosse assim Deus trabalha em série Deus não trabalha com propósito Deus não trabalha de forma individual E agora todo mundo é igual Todo mundo se parece Todo mundo faz a mesma coisa Como se Deus agisse dessa maneira Bom, vai no atacado mesmo Eu ajo no atacado Não, Deus não age assim Ele age de forma individual Na vida de cada pessoa Talvez aquela pessoa Tenha um propósito assim Funciona para ela É divino Mas não vai funcionar para mim O que Deus tem com ela Não tem comigo O que Deus a chamou para fazer Não me chamou para fazer E aí Eu ao invés de buscar saber Qual o meu propósito Eu saio Como Maria vai com as outras Imitando todo mundo Fazendo o que todo mundo está fazendo Falando o que todo mundo está falando E aí eu nunca me encontro Porque como eu não paro Para saber quem eu sou em Cristo Eu nunca me descubro Eu nem sei quem eu sou Eu fico vendo pessoas Que sabem dizer quem é o fulano E... E não sei mais quem Mas não sabe dizer quem ela é Ela nunca parou para saber Que... Para... Aquele momento que... Meu Deus, eu quero saber quem eu sou Ela não descobriu quem ela é Ela precisa descobrir quem é Isso é muito importante Você saber quem você é Onde você deve estar Qual o propósito da sua vida Qual o seu chamado E aí já não importa mais O que todo mundo está fazendo Ou mesmo quando alguém vem e diz Bom, eu acho que... Você imagina quantas vezes Mensagens não chegaram Para mim Que eu devia fazer isso Ou que eu devia fazer aquilo outro E que... Olha... Eu vejo Deus está Mandando você fazer isso e aquilo Mas não era Deus Porque Deus tem algo comigo aqui Deus me chamou para isso aqui Deus me colocou aqui Esse é o meu tempo É onde eu devo estar Como devo agir Então é assim Dia após dia Eu devo estar aqui Fazendo o que ele me mandou fazer Até que ele chegue E diz Bom, venceu essa parte E você vai para cá E assim por diante Mas aí as pessoas estão desesperadas Porque elas vivem num mundo imediatista E tudo tem que ser rápido Rápido Então foi Ah, o fulano está fazendo isso Eu também vou fazer Porque quem sabe Vai ser bem rápido para mim E vai acontecer assim E daquele jeito E por fim estão perdidas Estão zonzas Estão fora do lugar Estão fora de propósito Estão fazendo o que Deus não mandou elas fazerem Estão correndo atrás do vento Como a Bíblia fala Ele Era pequeno Não deixou aquela limitação Tomar conta dele Coisa que às vezes eu vejo Qualquer problema Uma limitação Vai se transformar no impedimento A pessoa não vai superar Não conseguia ver por causa da multidão Ele saiu da multidão Correu diante Adiante E subiu numa figueira Eu gosto do processo Sai da multidão Sai do meio De todo mundo O que todo mundo está fazendo Está falando Agora corre Nós temos que correr a nossa corrida Agora suba Você tem que ir para um lugar mais alto Você tem que fazer algo ousado Isso representa uma ousadia Fazer algo diferente Que ninguém tinha pensado Ele agiu de forma exclusiva De forma única Ninguém mais ali Fez o que ele fez Mas também ninguém teve o resultado que ele teve Quando Jesus Assim correu Adiante Subiu numa figueira brava Para vê-lo Pois Jesus ia passar por ali Quando Jesus chegou Aquele lugar Olhou para cima E lhe diz Zaqueu Desça depressa Quero ficar em sua casa Então ele desceu rapidamente E o recebeu com alegria Todo o povo Viu isso E começou a se queixar Ele se hospedou Na casa de um pecador É isso aqui As pessoas Eles não fizeram O que Zaqueu fez Mas falaram do Zaqueu Mas você não vê nem Jesus Nem Zaqueu Preocupados com isso Você não vê Mas algumas pessoas Elas querem um resultado diferente Mas elas não estão dispostas a sair daquele meio Elas não querem correr a corrida que foi proposta Elas não querem ousar Elas não querem ir para um lugar mais alto Elas não agem com ousadia Para chamar a atenção do Senhor A Bíblia não fala Que ele foi na casa de outra pessoa Ali naquele momento Mas foi na casa do Zaqueu Mas ele foi o único Que fez algo diferente Teve crítica Você sempre vai ter crítica Mas o realizador é superior ao crítico E você tem que ter isso muito vivo dentro de você Tem que ter Zaqueu Levantou-se E disse ao Senhor Olha Senhor Estou dando a metade dos meus bens aos pobres E se de alguém extorquir alguma coisa Devolverei quatro vezes Diz mais Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Porque este homem também é filho de Abraão Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Você observou uma coisa O jovem rico Perguntou o que eu tenho que fazer Normalmente as pessoas Como o jovem rico Tão religioso Tão envolvido com as coisas da religião Tendem Quando não querem mudar Tendem Dizer Fazer essa pergunta O que eu tenho que fazer Na verdade elas sabem Você vê que o Zaqueu Jesus não precisou dizer nada para ele Olha Zaqueu faça isso Zaqueu Mude Zaqueu nisso O Zaqueu Tomou uma atitude Ousada na vida dele Diferente de todo mundo O Zaqueu Parou e teve uma outra Atitude Ousada Ainda mais ousada E disse Senhor Eu estou dando metade dos meus bens aos pobres E se de alguém extorquir alguma coisa Eu vou devolver quatro vezes mais Ninguém fez nada Semelhante a ele Ninguém se compara Ele era considerado o maior pecador Um grande pecador Um terrível pecador Só que Quando ele decidiu a vida dele Não Ele não tinha aquela vida aparentemente certinha Que o jovem rico tinha Desde a infância Cumprindo com tudo Tudo certinho Eu sou obediente ao papai e a mamãe Eu não estou em imoralidade Eu não faço isso Eu não faço aquilo Aparentemente está quadradinho A coisa está perfeita Só que quando o Senhor disse para ele Falta uma coisa Me dá o seu coração Ele saiu de lá triste Porque o coração dele Pertencia Ao dinheiro Aquela vida Ou seja O coração dele Pertencia a toda aquela vida A vida desse mundo A tudo voltado Para esse mundo Ele nunca tinha entendido O reino de Deus Zaqueu não Zaqueu Não deixou a sua limitação Impedir Zaqueu saiu do meio da multidão Zaqueu correu Zaqueu subiu na figueira Zaqueu criou um meio De Jesus vê-lo Jesus o viu E disse Desce Vou para a sua casa Foram criticados Porque não foi só Zaqueu o criticado Chamado de um pecador Jesus Foi criticado Zaqueu parou E não disse em nenhum momento O que eu tenho que fazer Jesus? O que eu tenho que fazer? Porque a gente sabe O que tem que fazer A gente sempre sabe O que tem que fazer Zaqueu não estava envolvido Apesar dele estar na nação Mais religiosa do mundo E dele ser um judeu Ele ser um filho de Abraão Ele era o filho de Abraão Tinha sangue nobre O sangue do pai Abraão Uma herança Genética Uma promessa Mas ele estava indo A passos largos Para o inferno E ele entendeu O reino de Deus Eu tenho muito dinheiro Mas eu não tenho paz Eu não tenho alegria Eu não tenho justiça E eu sei o que eu vou fazer Eu sei qual o meu problema Eu sei O que eu preciso sacrificar Eu preciso renunciar Eu vou Dar metade dos meus bens aos pobres E se alguém aparecer Dizendo Olha você me extorquiu Eu vou retribuir Quatro vezes mais Jesus disse Hoje houve salvação nessa casa Hoje houve Por quê? Porque uma decisão foi tomada A salvação é pela fé Eu creio A salvação é pela fé A Bíblia deixa isso claro Agora preste muita atenção Quando eu creio De verdade O meu estilo de vida muda Não me venha dizer Que você crê E o seu estilo de vida Não mudou até hoje Eu creio Mas o meu estilo de vida Continua o mesmo E todas as vezes Que o senhor vem E me pede algo Que eu tenho que renunciar Sacrificar Mudar Eu digo não Isso é difícil demais Para mim Deus não quer isso Ah sim ele quer Em João 8,34 Diz assim Jesus respondeu Digo a vocês a verdade Todo aquele que vive pecando É escravo do pecado Romano 6,16 Não sabem Que quando vocês Se oferecem a alguém Para lhe obedecer Como escravos Tornam-se escravos Daquele a quem obedecem Escravos do pecado Que leva a morte Está falando da condenação Ou da obediência Que leva a justiça Está falando da salvação Mateus 13,44 O reino dos céus É como um tesouro Escondido Num campo Certo homem Tendo-o Encontrado Escondeu-o de novo E então Cheio de alegria Foi Fala comigo Vendeu tudo De novo Vendeu tudo Vendeu tudo O que tinha E comprou aquele campo O reino dos céus também É como um negociante Que procura Pérolas preciosas Encontrando uma pérola De grande valor Foi Fala comigo Vendeu tudo O que tinha E a comprou O reino dos céus É ainda como uma rede Que é lançada ao mar E apanha toda sorte de peixes Quando está cheia Os pescadores a puxam para a praia Então assentam-se Assentam-se e juntam os peixes bons Em cestos Mas jogam os ruins Assim acontecerá no fim desta era Os anjos virão Separarão os perversos dos justos E lançarão Aqueles na fornalha ardente Onde haverá choro E ranger de dentes Então perguntou a Jesus Vocês entenderam todas essas coisas? Sim Responderam eles E ele Lhes disse Por isso todo mestre da lei Instruído Quanto ao rei dos céus É como o dono de uma casa Que tira do seu tesouro Coisas novas E coisas velhas Quer dizer Parece às vezes Que a palavra que está sendo pregada É nova Não, mas é coisa velha É coisa que está aqui Há muito tempo É um mandamento Que outras gerações Já praticaram E que valeu Para aquelas gerações Vale para essa geração O que valia Ou melhor O que valeu Para a geração Passada Ou para séculos passados Continua valendo As pessoas tendem a achar bom Estamos no século XXI E Deus evoluiu Não, 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 não Ele é o mesmo ontem Hoje E eternamente Ele não retrocede Nem evolui Ele é o mesmo Isso tem que entrar Porque às vezes O que eu vejo é o seguinte Não, não, não Nossos jovens hoje Precisam disso ou daquilo E os nossos adolescentes não O que valeu para os adolescentes Diante de outras gerações E séculos Vale para hoje A palavra é a mesma Ela é a mesma E o que nós estamos vendo aqui Você vai O reino de Deus É como um tesouro escondido Num campo Você encontra Vai lá e vende tudo Para comprar Para comprar esse campo O reino de Deus É como um negociante De pérolas preciosas Encontrando a pérola De grande valor Vende tudo E vai lá e compra Essa pérola Então o que nós estamos Aprendendo aqui O reino de Deus Quando eu encontro O reino de Deus Eu encontro Eu chego nessa fé Agora é tudo Eu tenho que renunciar O que for preciso Eu entrego o que for preciso Eu me dou Se eu tenho que parar com isso Mudar isso Renunciar aquilo outro É tudo Eu vendo tudo Para ter esse campo Eu vendo tudo Para ter essa pérola De grande valor Eu vendo tudo Eu renuncio O que for preciso Sacrifico No que for preciso Sacrifico Vai e vende tudo Tem falta uma coisa Vende tudo Falta uma coisa Falta o seu coração Zaqueu não Zaqueu eu sou baixinho É difícil Não importa Eu saio da multidão A multidão está me atrapalhando Eu saio da multidão Que coragem Não vou estar no meio De todo mundo O que todo mundo está fazendo Eu vou correr minha corrida Eu vou subir na figueira Eu vou dar metade dos meus bens Porque agora eu encontrei O que eu precisava Justiça, paz e alegria No espírito Justiça, paz e alegria No espírito Esse é o reino de Deus Esse é o reino dos céus É como uma rede Que apanha Que apanha todos os peixes E depois Eles vão lá e separam os bons dos ruins Isso significa que todos têm a mesma chance A mesma oportunidade A mesma oportunidade Todos os peixes tiveram a mesma oportunidade Todos nós temos tido a mesma oportunidade Está aqui O reino dos céus ainda é como uma rede Que é lançada ao mar E apanha toda sorte de peixes Quando está cheio Os pescadores puxam para a praia Então assentam-se E juntam Os peixes bons Em cestos Mas jogam fora os ruins Assim acontecerá no fim dessa era Os anjos virão E separarão os perversos dos justos E lançarão aqueles na fornalha ardente Onde já haverá choro e ranger de dentes Meu Deus, será que Alguns estão Será que Você realmente entende o que significa Choro e ranger de dentes? Será que é convidativo para alguém Uma coisa dessa? Será que Isso atende a pessoa? Alguns estão caminhando Como o jovem rico Caminhou a passos largos para o inferno Estava dentro da religião Nem tinha certeza da salvação E quando foi dito a ele Porque ele perguntou Ele se deprimiu E disse não Eu não posso abrir mão do meu dinheiro Eu não posso abrir mão dessa vida Eu não posso abrir mão Eu quero isso Isso é mais importante Quer dizer, ele trocou tudo A eternidade Por algo passageiro Eu penso que tem que As pessoas precisam parar De viver Com essa mentalidade passiva Protelando decisões Que são fundamentais para a vida Eu creio que nós precisamos parar E perguntar assim Meu Deus O que significa justiça Paz e alegria Para mim? Será que vale a pena Comprometer Algo que realmente O que é a vida Sem justiça Paz e alegria? É uma vida miserável Eu posso dizer isso para você Porque como eu já lidei com pessoas Extremamente endinheiradas Do carro mais barato da garagem Valer 500, 600 mil O mais baratinho E você entrar dentro da casa Com tudo Obras de arte Caríssimas Isso Decoração Não sei o que E Sem justiça Paz e alegria Não tinha nada Uma casa miserável Oprimida Corações miseráveis Com tanto dinheiro E com nada Então a verdade é O reino de Deus É justiça Paz e alegria E nós precisamos fazer O que for preciso Para nós Para mantermos A justiça Paz e alegria É isso Eu não posso comprometer Aquilo que realmente É importante O que eu vejo O problema é que Das pessoas É que elas dizem sim Para aquilo que elas deviam Dizer não Não sabem Que elas são em Cristo Porque Estão igual o jovem rico Apegada a coisas vazias E quando precisam Tomar uma decisão Não conseguem Aí a pessoa pensa Que ela precisa Da aprovação De todo mundo Quando ela precisa Da aprovação de Deus E foi o que eu disse Você precisa Da aprovação de Deus Para funcionar bem E você vai funcionar bem Com a aprovação de Deus Se você tem A aprovação de Deus Você tem o que você precisa Jesus Foi muito rejeitado E ele triunfou Que é uma pessoa Que foi Alguém mais rejeitado Que Jesus Jesus foi rejeitado Mas ele fez Tudo de forma proposital Ele foi proposital Viveu com propósito Em tudo Vamos para João Ainda assim Muitos líderes Dos judeus Creram nele Mas por causa Dos fariseus Não confessaram A sua fé Com medo De serem expulsos Da sinagoga Pois preferiram A aprovação Dos homens A aprovação De Deus Vocês já pararam Para imaginar A quantidade de pessoas Que não tem tomado As decisões Que são necessárias Na vida Porque elas precisam Dar satisfações Aos outros Eu tive que tomar Decisões duras Na vida Fui criticada Rejeitada Muitas vezes Mas sabe Quando eu olho Para trás E Às vezes Raramente Não sei mais Onde estão Essas pessoas Mas se chega A notícia De alguém Que é muito raro São pessoas Que pararam No tempo Porque elas Sabiam criticar Mas elas não Sabiam tomar Uma decisão Na vida E muitas Estão frustradas Porque naquele momento Pesou mais O que elas tinham Do que a oferta Do Senhor A longo prazo E eu estou muito grata A Deus Por Deus ter me dado Graça E eu ter conseguido Tomar as decisões Que eu tinha que tomar Lá atrás Porque se eu não Tivesse tomado Eu não estaria aqui E mais Eu jamais Teria A vida Que eu tenho Hoje E eu falo Num todo Principalmente A justiça A paz E a alegria O que eu encontrei No Senhor No meu relacionamento Com Ele A vida Que eu tenho Hoje É muito melhor Do que a vida Que eu teria Se eu tivesse Ficado lá Mantendo aquelas decisões Só que quando Eu tive Que tomá-las É por fé Então Parece que você Está perdendo O que vai ser Só que o tempo Passa E Deus te mostra Se eu tivesse Ficado lá Não consigo Nem imaginar Não quero Aquela vida Aí você vai dizer Bom, mas você Não estava Vencendo em Jesus Eu estava Vencendo em Jesus Mas queridos Não se compara Com o que eu consegui Com Cristo Hoje Com as decisões Que eu tomei Não se compara A mente Que Ele me deu O crescimento Que Ele me deu O resultado De vida A realização Não se compara Assim Eu acho que Mesmo que eu tentasse Explicar Só vivendo Só vivendo Mas Bem mais da metade Da minha vida Tem sido para o reino E eu estou muito grata Por isso E eu preciso Do Senhor E da unção Dele E eu volto a dizer Que eu agradeço A Ele E falo isso Em casa E falo isso Nas minhas reuniões O quanto eu sou grata Por Ele ter me dado A graça Porque A graça Que me ajudou O favor Do Senhor A bondade Do Senhor Ele me deu Uma unção Ele me deu graça Para sacrificar Para renunciar Para pagar Preços altos Mas agora Eu não tenho Arrependimentos E eu encontro Muitas pessoas Que tem muitos Arrependimentos Muito, muito Para Jesus Ele merece Foi difícil fazer Foi difícil fazer Mas agora Preste bem atenção Nisso Foi difícil fazer Mas agora Eu tenho Algo Que é melhor Do que O que eu tive Que sacrificar Para obter Essa vida Lá foi difícil Fazer Houve momentos Que muitas Decisões Que eu tive Que tomar Foram bem Difíceis Mas eu estou grata Porque o que eu tenho Hoje é muito melhor Muitos ainda Se vendem Por nada Como Acabe Acabe Se vendia Por nada Quando você estuda Sobre Acabe Você vê Que ele se vendia Por nada Hoje Se vendem Por algo Que no fundo Sabem Não ser certo E aí Mais tarde Terão um preço Que talvez Não estejam dispostos Nem vão conseguir pagar Porque se vendem Por nada E a gente tem que Amar a verdade Amar E falar a verdade Normalmente As pessoas Não gostam De quem fala a verdade Mas mais tarde É essa pessoa Que mostra Que te ama De verdade Porque ela falou A verdade Para você Porque ela não te deixou Enganado Enganada E as vezes as pessoas Andam enganadas Porque elas não querem Ouvir a verdade Porque elas não estão Abertas Para a verdade Elas Estão fechadas Para a verdade A Bíblia Fala aqui em João 3 1 a 10 Havia um fariseu Chamado Nicodemos Uma autoridade Entre os judeus Ele era uma autoridade Isso fala Ele era um teólogo Um homem muito importante Um professor Da Bíblia Ele veio A Jesus A noite Disse Mestre Sabemos que ensinas Da parte de Deus Pois ninguém pode realizar Os sinais milagrosos Que estás fazendo Se Deus não estiver Com ele Em resposta Jesus declarou Digo a verdade Ninguém pode ver O reino de Deus Se não nascer de novo Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer Sendo velho É claro Que não pode entrar Pela segunda vez No ventre De sua mãe E renascer Jesus respondeu Jesus Digo a verdade Ninguém pode entrar No reino de Deus Se não nascer Da água E do Espírito O que nasce da água O que nasce da carne É carne Mas o que nasce Do Espírito É Espírito Não se surpreenda Pelo fato De eu ter dito É necessário Que vocês Nasçam de novo O vento sopra Onde quer Você o escuta Mas não pode dizer De onde vem Nem para onde vai Assim acontece Com todos os nascidos Do Espírito Perguntou Perguntou Nicodemos Como pode ser isso Jesus respondeu Você é mestre em Israel E não entende Essas coisas Que é o que acontece Com muita gente Está um milhão de anos Dentro do Evangelho Mas não nasceu de novo Não nasceram de novo Muitos não nasceram de novo Não tiveram um encontro Com o Senhor de verdade Esse homem Ensinava a Bíblia E se surpreendeu E Jesus falou Olha, não fique surpreso Por eu ter dito Que você tem que nascer de novo O vento sopra Onde quer Você o escuta Mas não pode dizer Para onde vai Você Percebe o vento Mas não pode dizer Para onde vai Ou seja Você sabe Você percebe Quando uma pessoa É nascida de novo Ela é nascida de novo Ela tem vida com Deus Não é só religião Que existe lá Existe vida com Deus Ela se relaciona com Deus Nicodemos não se relacionava com Deus O jovem rico Não se relacionava com Deus Mas Zaqueu se relacionou com Deus Porque Zaqueu mostrou Você vê A ação dele O tempo todo Saiu da multidão Correu Subiu Fez de tudo Para chamar a atenção Do Senhor Foi ousado Deu metade Dos bens Para os pobres Abriu mão Daquilo que sempre Foi o problema Da vida dele Cada um sabe Qual é a sua fraqueza A fraqueza dele Era dinheiro E ele foi Sacrificou Ninguém precisou Não foi Jesus Que disse Zaqueu Você precisa Se Jesus não disse Para Zaqueu Mesmo que falou Para o jovem rico Porque Jesus Entendeu Que naquele momento Zaqueu Estava entregue O que importava Para ele Era algo maior Ele não tinha paz Ele não tinha alegria Ele queria o reino De Deus Na vida dele Ele tinha Dinheiro Mas não tinha justiça Nem paz Nem alegria O jovem rico Trocou A justiça Paz E alegria Pelo dinheiro Alguns trocam Por qualquer outra coisa Se vendem por nada Como eu disse Estão Querem viver Uma vida Diferenciada Mas não estão Dispostas A sair do meio Da multidão Não estão Dispostas A viver com propósito Correr a sua corrida Não estão Dispostas A fazer nada Ousado Não estão Dispostas A sacrificar Por nada Não estão Dispostas A nada Não sacrificam O reino de Deus Vem de tudo É tudo 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 Minha vida Minha mente Meu coração É tudo Eu entrego tudo Tudo entrego Tem que nascer Você nasceu da carne Um dia nós nascemos da carne Mas agora Chegou a hora Do segundo nascimento É o nascimento Do espírito E alguns Nasceram da carne Quem nasce da carne É carne Mas quem nasce do espírito É espírito Eu preciso nascer do espírito Eu preciso ter o novo nascimento Passar pelo novo nascimento E não é a religião Que vai me proporcionar isso E eu não posso entrar em 2019 Sem nascer de novo Eu preciso entender isso A religião não me leva Ao novo nascimento Mas o encontro com Jesus Eu tenho que nascer Do espírito Nascer do espírito Eu tenho que nascer do espírito É o novo nascimento É uma vida com Deus De verdade Nicodemos Ensinava a Bíblia Mas nunca tinha nascido De novo O jovem rico Ele queria tudo Mas não queria Sacrificar por nada Na verdade Eu acredito Que ele estava bem seguro De que Jesus Ia falar Nossa Palmas pra você Desde menino Você cumprindo com tudo Rapaz Não Rapaz Falta uma coisa Falta o principal Meu filho Falta seu coração Você não deu seu coração Em Atos 2 17 Diz assim Nos últimos dias Deus Diz Deus Derramarei do meu espírito Sobre todos os povos E os meus filhos E as suas filhas E os seus filhos E as suas filhas Profetizarão Os jovens Terão visões Os velhos Terão sonhos Nós vivemos esse tempo Sobre os meus servos E as minhas servas Derramarei do meu espírito Naqueles dias E eles profetizarão Mostrarei maravilhas Em cima No céu E sinais Embaixo na terra Vamos juntos E todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Em 2 Coríntios 5 17 Diz Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas Ou as coisas velhas Já passaram Eis que surgiram Coisas novas Se você está em Cristo É tudo novo Nós vivemos esse tempo Em que o Senhor Tem derramado Do espírito dele É tempo de sermos Cheios do Espírito Santo Nossos filhos Cheios do Espírito Santo Nossos jovens Tendo visão Os jovens Cristãos Terão visões Visão de vida Visão de futuro Ideias grandiosas Os velhos Que já não sonham mais Vão sonhar E vão ser produtivos É o que eu tenho visto Pessoas com mais de 60 70 Sonhando Realizando Produzindo Sobre os meus servos e servas Derramarei do meu espírito Naqueles dias Mostrarei maravilhas Em cima dos seus sinais Embaixo da terra E todo aquele que invocar O nome do Senhor Será salvo Nós vivemos esse tempo Basta você se relacionar Com o Senhor E receber Essa presença Na sua vida Eu tenho visto Jovens Tendo ideias maravilhosas Para o reino Velhos sonhando E produzindo Realizando Começando a viver Depois dos 60 Porque isso é promessa Aquele que está em Cristo Nova criatura é Nos últimos dias Eu vou derramar Do meu espírito E é isso Que você tem que Perseguir Perseguir Esse é o reino Dos céus Em 2 Coríntios 6 Diz assim Como cooperadores De Deus Insistimos Com vocês Para não Receberem Em vão A graça De Deus Você recebeu A graça Do Senhor Que não seja Em vão Eu comecei Mostrando isso Para você Creu em Jesus Recebeu a graça Do Senhor E vive como um escravo Seco Não entendeu Você é a justiça De Deus Foi feito justiça De Deus E o reino E o reino de Deus É justiça O Senhor te fez justo Mesmo você sendo falho Mas em Cristo Você é feito justo E você passa A ter uma paz E uma alegria Inacreditável Então Como cooperadores Cooperadores Diga Eu sou um cooperador De Deus E eu não posso Receber a graça De Deus Em vão Porque você tem Graça Para fazer E não faz Coopera com Deus Você é um cooperador Tem que tirar O que é velho Para o novo entrar Tem que sair Do meio da multidão Tem que correr Tem que subir Na figueira Tem que sacrificar O que for preciso Tem que vender O que for preciso Para comprar esse campo Tem que ser Queridos Essa é a última hora Ainda João fala Isso Filhinhos Essa é a última hora Daqui a pouco Nós vamos estar No ano novo Mas nós sabemos Que Jesus está voltando E nós temos Que cooperar Com Ele Ele quer Uma mudança Interna E o jovem rico Não tinha entendido Isso Ele não sabia Nada de mudança Interna Ele achava Que bastava Cumprir com os Mandamentos Mas o coração Dele não Pertencia a Deus Não receba A graça De Deus Em vão Pois ele diz Eu o ouvi No tempo favorável Socorri No dia da salvação Digo que agora Fala comigo É agora Agora É o tempo favorável Agora É o dia da salvação Fala é hoje Agora É o que a Bíblia Está dizendo É hoje Hoje Agora Agora Hoje Agora Eu preciso tomar Decisões na minha vida Hoje Agora E agora Eu quero que você Repita esses versículos Comigo Para você guardar Apocalipse 20 15 Aqueles cujos Nomes Nomes Não foram Encontrados No livro No livro da vida Foram lançados No lago De fogo Você tem certeza Que o seu nome Está no livro Da vida Você tem certeza Que o seu arrebatamento Da igreja Acontecer agora Você vai subir Para se encontrar Com Jesus Nos ares Mas os covardes Vamos juntos Mais uns covardes Covardes Você já parou Para pensar Covarde E Deus nos deu Um espírito de Mas tem gente Que age De forma Covarde É covarde Não toma as decisões Que tem que tomar Tem gente que não tem Coragem de enfrentar Um outro homem Tem medo do homem A quantidade De seres humanos A quantidade De crentes Que tem medo Do homem Gente Meus queridos Eu já lidei Com pessoas Que tinham medo De perguntar O preço De uma De um sapato De uma roupa Para um vendedor Medo do homem Medo de De dizer não Para alguém Medo do homem Tem gente Se submetendo A coisas Que estão fazendo Mal a elas Porque elas Têm medo do homem Tem gente Tem gente que tem Mais medo do homem Do que De qualquer Outra coisa Mas os covardes Os incrédulos Incrédulos Você está lendo Você está aprendendo Você está recebendo E a incredulidade E a incredulidade Está lá Os depravados Os assassinos E lembre-se Que não é só quem tira a vida De outra pessoa Mas quem odeia o seu irmão É assassino Depravados Eu não preciso nem explicar Os que cometem Imoralidade sexual Todo tipo De imoralidade Os que praticam Feitiçaria E lembre-se Que não são só Os que mexem Com bruxarias Mas a rebelião Como pecado De feitiçaria Os idólatras Também não só Os que se curvam Diante de imagens Mas Os avarentos Aqueles que vivem Na autopiedade Os arrogantes Os que vivem Na iniquidade Também cometem Pecado de idolatria E todos os mentirosos Meus queridos Por favor Não tem mentirinha Nem mentirinha branca Não tem mentira Ou mentirinha Tem mentira Mentira A Bíblia está dizendo Mentiroso Se não é verdade É mentira Sim, sim, não, não Disse A palavra diz O seu falar Tem que ser Sim, sim, não, não Mentir, não Está tão normal Para o mundo mentir O mundo é tão mentiroso Mas você Como lavado E remido No sangue De Jesus Não pode ser Um mentiroso Mentir Para escapar Mentir Para justificar Mentir Para não fazer Mentir Para não enfrentar Mentir Não Se o diabo Tem controlado Você através Da mentira Lembre-se Que o diabo É o pai Da mentira E quem mente Se faz Filho dele O lugar deles Olha isso aqui Será no lago De fogo Que arde Com enxofre Essa é a segunda Morte Está falando da cidade Santa no 27 Nela jamais Entrará Algo impuro Nem ninguém Que pratique O que é vergonhoso Ou enganoso Então, ó Vamos de novo Nela Jamais Entrará Algo impuro Nem ninguém Que pratique O que é vergonhoso Ou enganoso Mas unicamente Aqueles Cujos nomes Estão escritos No livro da vida Do Cordeiro Eu peço que você pegue o seu propósito Eu tenho uma última referência Mas eu quero lê-la com você Em pé Vamos nos levantar Nós estamos para concluir o nosso ano E Paulo deixou algumas orientações Muito importantes Para a nossa vida Em ter essa alunicência 5 Agora pedimos a vocês Irmãos Que tenham consideração Para com os que se esforçam No trabalho entre vocês Que os lideram no Senhor E os aconselham Então você tenha consideração Comigo Com outras pessoas Que te ajudam E assim Se você está debaixo de autoridade Você também terá autoridade Em tudo que você fizer Tenha consideração Com aquele que te ajuda E aquele que você está ajudando Vai Você está plantando a boa semente Com certeza terá consideração com você Tenham-nos na mais autoestima Com amor Por causa do trabalho deles Vocês vivam em paz Uns com os outros Exortamos vocês Irmãos Aqui Adivirtam os ociosos Vai lá e advirta Quem está vivendo de forma ociosa Sem propósito Sem visão nenhuma Sem ter a atitude certa na vida Advirtam os ociosos Confortem os desanimados Tem alguém desanimado? Vai confortar Auxiliem os fracos Sejam pacientes com todos Tolerância Cristianismo é amor Se tem uma religião A religião do amor é o cristianismo Da tolerância Do suportar Pagar o mal com o bem Tenham cuidado Para que ninguém Retribua o mal com o mal Mas sejam sempre Bondosos uns Para com os outros E para com Todos Alegrem-se sempre Você acha Isso é uma ordem Como Paulo estava falando Alegrem-se sempre Ele estava nos ensinando Tudo que você está vendo aqui é Haja de Propósito Seja uma pessoa Proposital Diga ser proposital Fazer proposital Fazer de propósito Propósito Eu não tenho vontade Mas eu faço de propósito Então eu alegro Alegrem-se sempre Porque O reino de Deus É justiça Eu fui feita Justa É paz Não tem reino de Deus Sem paz Não tem reino de Deus Sem justiça Não tem reino de Deus Sem paz Não tem reino de Deus Sem alegria A marca do verdadeiro cristão São as três coisas Justiça Paz E alegria Você conhece o verdadeiro cristão Paz Justiça Paz E alegria Ele tem paz Ele persegue a paz E ele tem alegria Ele é alegre Alegrem-se sempre Aí alguém diria Mas e se eu estiver num momento ruim Aí que está É um propósito É de propósito Nada Sim Tem momentos que parece São difíceis Não são agradáveis Mas você tem uma alegria No espírito Orem continuamente Ou na Almeida Orai sem cessar Se você quer uma vida Vitoriosa Você tem que orar Tem que orar pelas coisas Tem que orar pela sua vida Tem que orar pelo que você quer Se você não Não se tornar uma pessoa De oração Sabe De ter momentos realmente com Deus De ter a sua lista de orações De ter o seu caderno de oração As coisas que você coloca lá E vai Se você esquece Então você anotou Você vai orando Apresentando a Deus Ser específico Ter as coisas muito claras Você precisa ser de oração Você precisa ser de oração Se você quer vencer na vida Você vai ter que começar A tirar um tempo Para de correr Para lá e para cá E tira um tempo Para estar com Deus Porque você vai Quando a gente tem um tempo Com Deus Aquele tempo que você passava Correndo atrás de tantas coisas E não atingia nada Só perdia tempo Agora na oração Você vai ver que as coisas Vão fluir de uma outra maneira Dêem graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus Sejam gratos Toda pessoa insatisfeita É uma pessoa ingrata Se você não desenvolver Um espírito de gratidão Na sua vida Você sempre Vai estar nessa Oscilação Nessa insatisfação E você tem que superar isso Não apaguem o espírito Como fala na Almeida Não extingais o espírito Tem gente que já extinguiu o espírito Não tem mais a presença do espírito Não busca Você precisa buscar A presença do Espírito Santo Não apenas aqui na igreja Você tem que buscar em casa Você tem que ter aqueles momentos Em que você se tranca no quarto E você busca a presença do espírito Você é renovado no Espírito Santo Você tem aquele momento seu Com o Espírito Santo Algumas pessoas não tem Elas não são renovadas Você foi batizado no Espírito Santo Precisa sofrer essa renovação Se você não foi Você tem que pedir isso Eu quero o batismo no Espírito Santo É um revestimento de poder Eu preciso disso Não tratem com desprezo as profecias Tudo que está contido na palavra de Deus Todas as profecias Todas as direções para a nossa vida Você precisa levar com seriedade Mas ponham à prova todas as coisas E fiquem com o que é bom Ou como eu gosto na Almeida Examinai tudo E retende o bem Você examina Mas vai ficar só com o que é bom É hora de reter só o que é bom Afastem-se de toda forma de mal Fala comigo Afastem-se De toda forma de mal A gente sabe o que é mal A gente sabe Queridos, eu não preciso ficar aqui falando para você Que alguém te manda um vídeo Que você percebe que é um vídeo suspeito É um nude, é um negócio Você sabe que isso é mal Você entra num computador Você sabe o que é mal Você está na televisão Você sabe o que é mal Alguém te chama para uma festa tal Você sabe que tem festas Que não são mais para você Você sabe que tem amigos Que não são mais para você Os amigos Ah, eu gosto dessa pessoa Ela não é uma boa influência para você Ela não é mais de uma boa influência para você Você sabe o que é mal Homens Você é um pai de família Seu lugar não é mais em bar Se você tem esse hábito E se torna um hábito na vida da pessoa Ela não sabe viver de outra maneira Vou para o bar com os meus amigos Isso não é mais lugar para você Isso não é um bom exemplo Isso não é Isso Não faz parte da vida de um homem de Deus Uma mulher de Deus Mas normalmente são os homens Que costumam ir para Boteco e para bar E primeiro passo no bar Com os amigos Isso não é mais lugar para você Os seus amigos de boteco Não são mais seus amigos Eles não Ah, mas são pessoas legais Mas não são boas influências Jesus está voltando Você tem certeza da sua salvação? Seu nome está no livro da vida? Quando você está tendo a mesma Todos os peixes tiveram a mesma oportunidade Só que vai chegar O dia em que os anjos vão separar Aqueles que nunca quiseram obedecer a Deus Daqueles que viveram uma vida para Deus Afastem-se de toda forma de mal Que o próprio Deus Que o próprio Deus de paz O santifique Inteiramente Que todo o espírito A alma e o corpo de vocês Sejam preservados Irrepreensíveis Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que o chama É fiel e fará isso Olha que coisa Que o Senhor O Deus de paz O santifique inteiramente Corpo, alma e espírito Que vocês sejam preservados Porque às vezes alguns estão com o corpo perfeito Saudável Mas a alma está destruída O espírito está desligado de Deus Alguns Até estão ligados em Deus A alma Tem se submetido Mas o corpo Está todo desfalecido E nós temos que tomar posse disso Que o Senhor nos preserve inteiramente Corpo, alma e espírito Porque você é feito Corpo, alma e espírito E que Deus possa preservar Não é só uma coisa não Às vezes eu vejo pessoas O corpo está tudo bem Mas a alma está destruída Está desligado de Deus Alguns até estão bem Espiritualmente com Deus Mas o corpo Está todo desfalecido Sem condições Não, eu tenho que crer isso aqui Nisso aqui Que o Senhor me preserve Me santifique inteiramente E que todo Ó Que todo o espírito A alma e o corpo de vocês Sejam preservados Irrepreensíveis Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Você sabe por quê? Porque às vezes as pessoas Dizem assim, ó É, existe isso aí no mundo? De vez em quando você vê Essas coisas bizarras Não, era o meu corpo Não, era o meu corpo lá Mas o meu coração Num caso de adultério Está muito em alta Não, é só o meu corpo Porque o meu coração Do meu marido Da minha esposa Não, é só o meu corpo Não, eu acho Aí as discussões Dos Dos intelectualóides Eu acho Que traição É uma coisa No coração Gente É só assim No coração Sabe? A Bíblia diz Mantém irrepreensível O seu espírito A sua alma E o seu corpo Não, mas sabe Mesmo O meu coração É do Senhor A fé sem obras É morta A fé sem obras É morta Você tem que permanecer Irrepreensível Corpo, alma E espírito Pro Senhor Jesus Corpo, alma E espírito Então pra aqueles que Antes Tinha essa ideia Não, não Mas aqui, sabe Eu amo Jesus Fala Tô Na bagunça Mas eu amo Jesus Que o próprio Deus Da paz O santifique Inteiramente Que todo o espírito A alma E o corpo De vocês Sejam Preservados E Irrepreensíveis Na vinda Do nosso De nosso Senhor Jesus Cristo Preservados Irrepreensíveis Irrepreensíveis Tira o velho Para o novo Entrar O reino de Deus É justiça Paz e alegria No espírito Tira o velho Tira o velho Para aquilo que é novo Possa Possa Entrar Eu disse pra você Que eu sou grata A Deus Porque ele me deu graça Para sacrificar Renunciar Pagar preços altos Mas agora Eu não tenho arrependimentos E a vida Que 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 eu tenho agora Foi difícil fazer Naquela época Mas agora Que eu tenho Eu tenho algo Que é melhor Do que aquilo Que eu tive Que sacrificar Para obter Essa vida E eu vou repetir Isso pra você Foi difícil Fazer Mas agora Mas agora Eu tenho algo Que é melhor Muito melhor Do que aquilo Que eu tive Que sacrificar Para obter Esta vida Hoje você está achando Talvez muito difícil Abrir mão de algumas coisas Mas às vezes eu vejo Pessoas que estão segurando Nada O que elas seguram É tão pequeno É tão insignificante É nada São apegadas A nada Elas querem algo Mas não querem Abrir mão de nada Como o jovem rico Nós temos que ser Ezaquiel Fazer o que for Preciso Agir no O que for preciso Servos cheios Do Espírito Santo Renunciar O que for preciso Em nome de Jesus Jesus está voltando Meus queridos Quais as decisões Que nós vamos tomar É preciso Nascer de novo 2019 Está chegando É preciso Nascer de novo O tempo favorável Para a salvação É agora Hoje é o dia Eu quero chamar Aqui na frente Você Que ainda não recebeu Jesus como seu salvador Hoje é o dia Da salvação Eu vou ler Novamente Como cooperadores Talvez você está Talvez você está aqui E não tem certeza Da sua salvação Se Jesus voltar agora Você não tem certeza Que o seu nome Está escrito No livro da vida Se Jesus voltar agora Você não tem certeza De nada Você que ainda não recebeu Jesus Como seu salvador Sai do seu lugar Vem aqui agora Não entra 2019 Você não sabe o amanhã Você não sabe nada Do amanhã Você só tem hoje Você não sabe nada O amanhã Não nos pertence Talvez você diz assim Quem sabe bispa Eu sou o jovem rico Eu vivo uma religião Há muitos anos Sabe Mas eu entendi Que eu realmente Eu não tenho vida com Deus Coisa nenhuma Eu até hoje Não sacrifiquei Eu não renunciei Nós vamos entrar no ano novo E nós precisamos de decisões Decisões precisam ser tomadas A gente não pode viver Da mesma maneira Talvez você é um jovem rico O seu coração Não pertence ao Senhor ainda Talvez você é um Nicodemos Que não nasceu de novo E o Senhor falou O Nicodemos disse para Jesus Jesus como pode ser isso? Ele disse Nicodemos Você é mestre em Israel E não sabe essas coisas Você só segue uma religião Nada mais Nicodemos Nada mais Você é mestre em Israel E não sabe essas coisas Não entende essas coisas Você está segurando o que? Você não se Se você não se decide por Jesus Não se decide por que? Por que? Porque precisar de Cristo Nós precisamos Mas o nosso jeito não funciona E as vezes a gente Deixa para depois Mas não vai ser mais fácil E quer saber O seu coração vai endurecendo Cada vez mais A próxima vez que você ouvir O chamado do Senhor Ele vai estar mais duro As vezes eu vejo as pessoas Como o jovem rico Querendo tudo Mas não querendo abrir mão De nada Como o Nicodemos Se envolve com tudo Mas não está disposto A ter um relacionamento Com o Senhor Se convence até Que está tendo Mas não está O que está velho aí Que não pode mais ficar O que é velho Que não pode mais Você sabe Não tem como andar De cabeça erguida Mantendo essas coisas velhas Talvez você está Há muito tempo No Evangelho Mas está Reconhecendo Internamente Que você não Se relaciona Com o Senhor ainda E a gente tem que mudar Chega a hora Que tem que mudar Porque do mesmo jeito Que a gente sai Como a gente entra E eu vou insistir Para que você Não deixe passar Essa oportunidade O amanhã Não nos pertence A gente não sabe O que vai acontecer Eu que lido com pessoas Quantas vezes Tivemos notícias De situações De pessoas Que foram E nunca mais voltaram O que eu sei O que eu sei É que a hora É agora Hoje é o dia Hoje Hoje Agora Esse é o momento Em que eu tenho que romper Com absolutamente tudo Seja lá o que for E me curvar Diante do Senhor Dizer Senhor Eu me abro É agora É hoje Senhor E eu não vou deixar Para depois Chega de religiosidade Chega de Me prender a coisas Que não tem Me ajudado Chega Eu quero renunciar É tudo É tudo É tudo Eu quero Jesus Na minha vida Eu ainda estou dando Esse tempo Porque eu sei Que Deus está insistindo Com pessoas A Bíblia disse Hoje Ouvires a voz Do Senhor teu Deus Não endureçais o coração Talvez o seu coração Está queimando Talvez o seu coração Está ardendo Como diz a Bíblia E algo te segura O que te segura? Orgulho? Opiniões? Religião? Pelo amor de Jesus É a sua vida É a sua vida Eu vou dar um tempo Para você Eu quero que você venha Tem alguém que o Senhor Está chamando aqui Está chamando muitas pessoas Mas tem alguém específico Você não tem certeza Você não tem certeza Da sua salvação Você não tem certeza Do mundo espiritual Não posso comprá-lo Seu coração está queimando Está batendo mais forte Você sabe que não pode mais adiar Tem orações por você É hora de me ter ousado Amor de Deus Há uma espera por você É hora de romper com tudo isso É hora de romper com tudo isso É hora de me encontrar Não resista no lugar Em nome de Jesus Nem merecê-lo Não endurece o coração Mesmo assim se entregou Não seja roubado Nesse dia Impressionante Já são tantos roubos Talvez você não saiba Como vai ser De agora em diante Não se preocupe com isso Apenas se joga Se coloca à disposição de Deus Nós não temos que nos preocupar Como vai ser assim Devemos nos jogar no Senhor Nem merecê-lo Abrir o coração Recebê-lo como Salvador Em nome de Jesus O Senhor vai passando O teu sangue sobre a igreja E eu te peço agora Corações que ainda estão endurecidos Esse coração endurecido Que o Senhor está buscando Está chamando Que seja tocado de tal maneira Que não possa suportar Mais no lugar Que seja impactado de tal maneira E arrancado no lugar Uma decisão tem que ser feita Tem que ser tomada É uma manhã de decisões É uma manhã de salvação Traga Senhor Liberta Vamos Oh infinito amor de Deus Impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Se comprometa com Jesus hoje Esse é o último domingo em 2018 O céu festeja O céu festeja Se comprometa com o Senhor Se volta pra ele Se curte diante dele Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo Falar e você diz Não, eu não preciso ir lá na frente Eu aceito aqui Não, não é assim É preciso vir aqui Nem merecer Jesus correu publicamente Nós devemos recebê-lo publicamente Jesus não se envergonhou De ir na cruz pra nos receber Nós não podemos nos envergonhar E deixar claro Pra todo mundo Eu sou crente Eu sou salvo Eu recebo Jesus Infinito e ousado amor de Deus Oh que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante Eu vou orar pelos que vieram aqui na frente Mas há um homem que não veio E hoje O Senhor diz pra você Que é o seu dia Essa sua dureza de coração Não tem te ajudado Já passou de hora De você se comprometer com o reino Você já não é jovem mais Jesus está voltando Só tem um caminho E você sabe que você não tem o seu nome no livro da vida Você sabe disso E você não quer abrir mão de coisas Tão irrelevantes Tão pequenas O que te segura É tão pequeno É nada Mas só você pode decidir Essas pessoas vieram com um quebrantamento E uma humildade diante do Senhor Você não tem que entrar no ano novo Carregando a sua velha dureza A sua velha ignorância A sua velha maneira de pensar Mas as pessoas é que escolhem Você tem o livre aberto Não basta você dizer Não, eu gosto Não, eu estou aberto Não, eu O que eu precisar fazer Não É isso, aquilo Não A gente precisa assumir Um compromisso sério Com o Senhor Assumi-lo na vida E quando o Senhor nos chama É aquele momento Não, uma outra hora Você não sabe se terá uma outra oportunidade Você pode achar que sabe Mas não sabe Você tem hoje Você tem agora É isso que você tem E você só pode contar com hoje Com agora É com o que você pode contar O que você tem Impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixas noventa e nove Só pra me encontrar Todos que estão no lugar e os que estão aqui na frente Vamos fechar os olhos E vamos nos derramar na presença do Senhor Você teve a fé de vir aqui Um passo ousado, um passo de fé É a melhor escolha da nossa vida Quando a gente, a melhor decisão Oh Jesus, eu nem sei como vai ser Tem tantas coisas, mas chega Eu quero viver com o Senhor Eu quero ter uma vida com o Senhor Eu sei que o Senhor vai me ajudar Passa do teu sangue aqui Senhor Passa do teu sangue sobre toda a igreja Eu não sei quais são as amarras que ainda tem estado aí Eu repreendo todas as amarras Tudo que tem travado, amarrado a vida dessa pessoa Eu rejeito no nome de Jesus Essas correntes, essas cadeias Eu repreendo de toda a igreja em nome de Jesus Cristo Tudo que ainda tem oprimido a vida dessa pessoa Que está aqui na frente Eu repreendo em nome de Jesus Essa opressão, essa guerra espiritual Essa luta mental Essa luta emocional Esse peso sobre ela Tudo que a oprime Que a escraviza Que pesa a vida dela Que a correnta no lugar derrotado Eu ordeno que saia da vida dela Eu derroto em nome de Jesus Eu ordeno que toda opressão Angústia, tristeza, depressão Insônia, maldição Saia em nome de Jesus Toda praga do inferno Sobre a vida dela Toda maldição Eu quebro em nome de Jesus Esse espírito que domina a vida dela Dos vícios O vício da bebida Do cigarro Da imoralidade Eu ordeno saia da vida dela Agora em nome de Jesus O vício da pornografia Eu repreendo em nome de Jesus Esse domínio mental Essa força maligna Que domina a vida dela Através de vícios emocionais Essa mente dominada Por pensamentos Incrédulos negativos Pessimistas Eu repreendo em nome de Jesus Todas as cadeias Sejam quebradas agora Tudo que oprime A vida dessa pessoa Todas as cadeias Sejam quebradas Todo fardo Toda opressão Todo peso Saia em nome de Jesus Agora Refecha ela de força Liberta Restaura Meu pai Liberta da imoralidade Toda a imoralidade Da pornografia Liberta dessa doença Agora Liberta dessa incredulidade Desse negativismo Esse espírito De suicídio Eu dou uma ordem Saia Em nome de Jesus Agora Essa depressão Espírito de morte Saia Da vida dela Agora Em nome de Jesus Essa angústia Que toma a vida dela Esses pensamentos De morte Que tem dominado A vida dela Saia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não abra os olhos Mas eu quero que alguém Está aqui Que tem sofrido Uma perseguição De morte Sobre a sua vida E eu quero que você Só se manifeste Para um dos nossos bispos E até você Fazer uma oração Impulsão de mãos Eu preciso de uma oração Impulsão de mãos Sobre você Então Dá uma manifesta Aqui na frente Mostre a quem Para que ele possa orar Sobre você Levanta Para ele poder saber Quem é Isso Sim Tem mais alguém ali Ali Então ore por ela Expulsa agora Isso Você não vai Para o seu lugar Sem essa oração Impulsão de mãos Então se você Tem sofrido Com perseguição De morte É um espírito De suicídio Dominando a sua vida Um espírito De suicídio Então você tem Que levantar A sua mão Que um obreiro Veja você Para orar Sobre você Essa senhora Aqui Essa senhora Aqui Então em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Você não pode Você tem que aceitar Agora Que esse demônio Não pode mais Ter poder Sobre você Você não pode Mais permitir Que esse domínio Satânico Continue Prevalecendo Na sua vida Senhor Vai queimando O teu povo Do alto Da cabeça Planta Dos pés Queima Queima Do alto Da cabeça Planta Dos pés E essa pessoa Que vive Triste Angustiada Oprimida Perturbada Escravizada Por todo tipo De pensamento E sentimento Por todo tipo De cadeia Demoníaca Eu ordeno Saia Em nome De Jesus Eu dou uma Ordem Hoje Toda Força Do mal Toda Possessão Seja aqui Na frente Seja Na nave Toda Possessão Demoníaca Todo Espírito Do inferno Que tem Dominado Vidas Que tem Oprimido Vidas Eu dou Uma ordem Saia Em nome De Jesus Tudo que ainda oprime É sua vida Eu dou uma Ordem Hoje Saia da sua Casa Da sua Família Do seu Financeiro Saia De tudo Aquilo que Pertence A sua Família A sua Vida Eu dou Uma ordem Desaloja Toda Opressão Todo Pesso Todo Fardo Toda Força Do inferno Saia Em nome De Jesus Todas As amarras Tudo que Amarra A vida Dessa Pessoa Tudo que Vem amarrando A vida Dela Amarrando A sua Vida Financeira A sua Vida Sentimental Eu ordeno Saia Em nome De Jesus Agora Toda Opressão Toda O peso Toda Força Demoníaca De angústia De tristeza Pensamentos Demoníacos Eu repreendo Em nome De Jesus Agora Toma posse Dessa Libertação Eu não Não aceito Isso mais Pesando Sobre a Minha Vida Eu não Aceito Em nome De Jesus Isso não Vai mais Pesar Sobre a Minha Vida O mal Não tem Mais poder Sobre a Minha Mente Sobre o Meu coração Não tem Mais poder Eu ordeno Agora Em nome De Jesus Pessoas Que estão Viciadas No cigarro Quem está Viciado No cigarro Se você está Viciada No cigarro Você tem que Vim receber Uma oração Em função De mãos Você não Pode entrar Em 2019 Com esse Fumo Você tem que Largar esse Fumo Aqui no altar Você não Pode mais Continuar Senão sua Vida vai Continuar Travada Ela vai Continuar Travada Então Obreiro Mostra Peça Isso Venha E já Obreiro Receba Para mim Para orar Por ela Pela pessoa Não vou Entrar em 2019 Fumando Se você Bebe Também Não vou Entrar em 2019 Bebendo Eu não Aceito Isso Na minha Vida Em nome De Jesus Eu não Aceito É É uma É uma Decisão Que você Tem Tomar Eu Não Aceito Mais Os Obreiros Me Ajudem Com Agilidade Porque se Ele Veio Aqui É hora De você Impor as Mãos E orar E orar Sobre Isso Eu Não Vou Aceitar Isso Mais Chega Isso É uma Escravidão Na Minha Vida Eu Não Vou Entrar Em 2019 Fumando Bebendo Isso Vai Continuar Amarrando A minha Vida Isso Está Em obras Da Carne Eu Não Aceito Eu Não Aceito Mas Uma Decisão Tem Que Ser Tomada Eu Tomo Uma Decisão Na Minha Vida Eu Não Aceito Mais Se Você É Uma Pessoa Dependente De Medicamentos Rivotril Todo Tipo De Psicotrópico Calmano Antis Ansiolíticos Algum Remédio Você Não Dorme Não Vive Sem Esse Medicamento Você Tem Que Nesse Momento Dizer Eu Quero Uma Libertação Eu Não Vou Entrar 2019 Mais Dependente Desses Medicamentos Isso É Uma Escravidão Na Minha Vida Se Você Está Aqui Na Frente E Está Desse Gente Você Tem Que Pedir E Dizer Olha Eu Estou Dependente Eu Não Aceito Mais Se Você Está Aí No Se Levantar E Dizer Não Chega Isso É Uma Escravidão Na Minha Vida Eu Vou Colocar O Ponto Final Chega Chega Em Nome De Jesus Eu Não Aceito Mais É Hora Tomar Uma Decisão Eu Não Aceito Mais Eu Não Vou Viver Mais Escravo Desse Medicamento Eu Só Durmo Com Medicamento Tem Que Viver Com Medicamento Calmantes Anciolíticos Tudo Chega Talvez O Seu Porto Seguro Tem Sido Medicamentos Controlados Talvez Seu Porto Seguro Tem Sido Não Deus E você Tem Que Depositar Sua Confiança Em Deus É Assim Tem Que Ser Sua Vida Mas Você Tem Que Decidir Você Tem Que Sair Do Lugar E Assim Chega Eu Não Vou Entrar Em 2019 Escravo Eu Não Vou Continuar Vivendo Desse Jeito Chega Eu Dou Uma Ordem Em Nome De Jesus Legiões De Demônios Casta De Demônios Potestades Do Inferno Que Controlam A Vida Dessa Pessoa Eu Dou Uma Ordem Vai Desalojando Agora Daqui De Onde Você Estiver Aqui Na Frente Até Lá No Fundo Vai Desalojando Agora Todo Domínio Mental Emocional Todo Espírito De Enfermidade De Opressão Dependência Do cigarro Da Bebida De Remédios Controlados Vamos Desalojando Agora Toda Dependência Toda Opressão Todo Que Domina E Escraviza Essa Vida Força Maligna Eu Dou Uma Ordem Saia Em Nome De Jesus Toda Obra De Macumbaria Foi Feita Contra Essa Vida Toda Obra De Feitiçaria De Bruxaria Que Foi Feita Contra A Vida Dessa Pessoa Eu Quebro Em Nome De Jesus Agora Toda Praga Que Foi Lançada Eu Quebro Em Nome De Jesus Tudo Que Oprime Essa Vida Força Manigna Força Demoníaca Em Nome De Jesus Saia Saia Em Nome De Jesus Queima Cada Um Agora Senhor Queima Do Alto Da Cabeça Planta Dos Pés Queima Vai Queimando Cada Vida Do Alto Da Cabeça Planta Dos Pés E Vai Revestindo De Força Agora É Hora De Você Começar A Dizer Eu Estou Liberto Eu Estou Liberto De Tudo Isso Eu Estou Liberto Você Tem Tem Gente Que Quando A Gente Fala Repete Ele Não Tem Força Para Repetir Você Precisa Mudar Isso Você Tem Que Ter Força Parar E Dizer Eu Estou Liberto Eu Estou Restaurado Esse Espírito De Morte De Derrota De Miséria Não Tem Poder Sobre A Minha Vida Eu Estou Liberto Eu Tomo Posse Dessa Libertação Agora Em nome Eu Estou Curado Liberto Abençoado Em nome De Jesus Eu Consagro Cada Propósito E Determina A Solução Que Você Ainda Vai Ter Muitas Boas Notícias Boas Novas Boas Surpresas Grandes Acontecimentos Será Surpreendido Com Cristo Com Definições Em nome De Jesus Creia Todo Dia Eu Tenho Recebido Assim Enxurradas De Testemunhos De Definições Todo Dia De Curas De Libertações De Coisas Impossíveis Todo Dia Chega Para Mim Testemunhos Deus Está Movendo O Mover De Deus A Unção Do Senhor Eu Tenho Dito Ainda Ontem Eu Ainda Falava Em Reunião Está De Graça Olha O Que Deus Está Fazendo Pelo Nosso Povo Obrigada Jesus Continue Confiante Deus Está Agindo No Nosso Meio Seja Cheio Do Espírito Santo Renovado Fortalecido Receba Essa Justiça Paz E A 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 Força Receba O Novo Começo Receba A Vida Em Nome De Jesus Eu Abençoo Cada Vida Que Aqui Está E Determino Um São E Poder Para Um Novo Tempo Em Nome De Jesus Faça Essa Oração Comigo Quem Está Aqui Na Frente Diga Senhor Jesus Eu Entrego A Minha Vida Nas Suas Mãos Perdoa Os Meus Pecados Sara As Minhas Feridas Me Cobre Com Teu Sangue Me Receba Em Seus Braços Eu Te Recebo Como Meu Único E Suficiente Salvador Eu Te Recebo No Meu Coração Para Me Guiar E Me Dirigir A A Partir De Hoje Eu Vou Andar Com Senhor Como Sergo Fiel Eu Vou Te Servir Jesus O Senhor É O Meu Deus Me Ajuda Eu Preciso Do Senhor Toma O Meu Coração E Transforma Minha Vida Para Sempre Eu Te Recebo Como Meu Salvador Eu Creio Em Jesus E Eu Tenho Como Meu Único E Suficiente Deus E Salvador Jesus Eu Não Vou Viver Da Mesma Maneira Eu Saio Desse Culto Para Viver Em Novidade De Vida As Coisas Velhas Já Passaram Eu Estou Tirando Tudo Que É Velho Para O Senhor Colocar Tudo Novo Amém 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 Jesus Eu Os Abençoo Hoje Tudo Tudo Velho Tudo Tudo que É Velho Está Sendo Tirado E Novo O Novo Está Entrando Porque Quando A gente Tira o Velho O Senhor Pode Colocar O Novo Eu Acredito Que Não Apenas Para Quem Está Aqui Na Frente Mas Para Toda Igreja O Que É Velho Está Sendo Arrancado E O Novo Está Chegando E Nós Possuímos Todo Novo Para Nossa Vida Porque Quando A gente Tira O Velho O Senhor Pode Trazer O Novo E Eu Determino Esse Novo Na Vida De Cada Pessoa Esse Novo E Mais Muitos E Muitos Testemunhos Milagres Desse Novo Tempo Dessa Novidade De Vida Em Nome De Jesus Eu Abençoo Cada Um Que Aqui Está Eu Abençoo A Igreja Eu Abençoo Seu Povo Obrigada Meu Deus Amém 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 Graças A Deus Amém Amém